Eu tava assistindo um podcast, eu não lembro muito do... Eu não sei quem é, mas é um cabeludinho e tal. Que precisa estudar, hein, meu? Você falou umas coisas lá também, que pelo amor de Deus, mas tudo bem, eu não lembro. Você até já me convidou lá pro seu podcast, eu não lembro o nome dele. Mas você falou o seguinte, você namoraria uma paniquete? Não, é casaria. Casaria. É casaria. Você sabia que eu fui paniquete, ô, Atreus Eitão? Trabalhando na TV, você sabia disso? Não, não sabia, não. Atreus Eitão, me fala uma coisa. A questão de Bitcoin, como é que você ganhou esses Bitcoins? Porque assim, você é perito criminal. Eu nunca ganhei nenhum Bitcoin, eu comprei. Eu comprei. Mas com que dinheiro? Nos primeiros 10 anos do meu trabalho, eu acumulei mais do que eu gastei. Mas esse seu trabalho não tem um pouco a mão do Estado ali? Tem, total a mão do Estado. Mas eu sirvo as leis de Deus. Quando eu vou revirar o lixo pra procurar camisinha e sangue do pedófilo e da criança, eu tô servindo a Deus ou ao diabo? A Deus. Tá buscando pra ela. Quando eu tô devolvendo o carro de alguém que foi roubado, eu tô servindo a Deus ou ao diabo? No dia que eles me ordenarem a fazer um aborto ou cometer um ato satânico, eu vou desobedecer e perco meu emprego ou morro. Você falou em outros podcasts que você já queria dar uma saída, né? Eu não tenho uma opção, não tenho mais saúde pra isso. O que que acontece? O pessoal não... O que que rola? Por que que você não sai? Eu respondo um milhão de procedimentos, né? A lei lá do Estado não permite tirar nenhum tipo de licença com o PAD e um monte de processo rolando, né? Meu Deus. E você acha que você recebe muito processo por causa do que você fala? Eu respondo processo agora, nesse instante. Não, né? Você solta e fala. Eu respondo processo de cortes que fizeram meus na campanha de 2018, dizendo que vagabundo é na vala ou na cadeira que escolhe. Isso é apologia ao crime, inclusive criminal. É na vala ou na cadeira que escolhe, não é isso? Ainda tô dando escolha a ele, né? Eu tô defendendo que mate vagabundo, imagine. Mas e... Sim, imagine. Não, eu... Inclusive você tem 381 porque você tem uma arma, né? Essa história aí acho que todo mundo sabe. Tem um montão de armas. Mas eu era caque estadual com 21 anos, né? Mais de 20 anos atrás eu já tinha um montão de armas, né? Mas você é a favor do armamento? O que você acha? Aqui no Brasil daria certo isso ou não? Eu acredito que do mesmo jeito que você tem um mandato divino pra controlar a educação de seu filho e não o governo. Cada homem, cada mulher tem um mandato divino de proteger a sua própria família, seu próprio corpo e sua própria casa, como escrito no Êxodo 22. E que matar a bandida em flagrante não é, não é, não é pecado de sangue. Sexo santifica ou corrompe as pessoas? Dependendo do corrompe. Depende do sexo, não é isso? Ele pode santificar você ou ele pode te corromper, não é isso? Matar uma pessoa da mesma maneira. Ele pode santificar você, você pode estar fazendo um sacrifício, não é isso? Ou você pode estar cedendo ao diabo, não é? Exatamente. Falando nisso, eu vou até puxar aqui um gancho, que é o seguinte. Eu tava assistindo um podcast, eu não lembro muito do... Eu não sei quem é, mas é um cabeludinho e tal. Que precisa estudar, hein, meu? Você falou umas coisas lá também, que pelo amor de Deus, mas tudo bem, eu não lembro. Você até já me convidou lá pro seu podcast, eu não lembro o nome dele. Mas você falou o seguinte. Você namoraria uma paniquete? Não, é casaria. Casaria. É casaria. Você sabia que eu fui paniquete ou outras, então? Trabalhei na TV, você sabia disso? Não, não sabia, não. Eu trabalhei 10 anos na televisão. Então, passei pela Record e fui paniquete. Aí, o que que eu não entendi? Eu até falei... Eu também não casaria com a médica. Eu também não casaria com a médica. E a maioria das médicas acham que são super valiosas, não é isso? Mas por que que você acha que, por exemplo, vamos supor, né, paniquete? Ou enfim, eu acho que você quis meio que resumir ali como uma modê. É, uma modê, uma mulher que tem exposição a um milhão de seguidores. Uma mulher... Quantos seguidores você tem no Instagram? Sete milhões e meio. Quantas propostas isso produz por semana, por mês? Pra mim, não. Porque depois que... Tô te falando, Três Oitão, juro pra você. Depois que eu mudei a minha carreira agora, falando de educação financeira tal, total, mudou muito. Você não é abordada, você não recebe mensagens. Não, eu não sei. Porque, meu, é muita gente falando de verdade. Existe uma tonelada de caras em cima. A mulher com 10 mil seguidores com o perfil aberto já tem uma tonelada de caras em cima. Imagine, né? Mas aí você acha que, por exemplo... Ah, eu não namoraria ou não casaria. Mas por quê? Por causa da exposição? Lógico. Ou porque você acha que isso, entre aspas, é errado? Tudo. O ego da pessoa fica inflado. As mulheres... É... A mulher... Existe uma... Existem diversos estudos demonstrando que a mulher se dessensibiliza com muito mais facilidade que o homem. Eu sou uma pessoa pior por ter passado 17 anos vendo bebê morrer. Vendo criança morrer. Vendo família morrer. Isso não me torna uma pessoa melhor. Isso me torna uma pessoa pior. Mas, em geral... Existem exceções, claro. Mas a mulher, ela se dessensibiliza com muito mais facilidade. E uma vez que o inflou o ego da mulher, é muito difícil. Você não vê essas mulheres aí maravilhosas, ricas, dizendo que não encontra homem? As atrizes da Globo, você acha que ela não encontra homem? Ela não encontra um homem que ela considere homem pra ela. Porque na hora que a mulher começa a se comportar como homem, ela começa a se avaliar como homem. Se ela admira mais o cara que tem mais dinheiro, ela acha que ela tem mais valor porque tem mais dinheiro. Isso não é verdade. E isso tá produzindo o colapso de fecundidade. Você conhece o Universo 25? Essa experiência que a gente explica no livro, você conhece a experiência do Universo 25? Diversos animais, diversos mamíferos como a gente. Se você colocar... Depois você precisa ir na internet do Universo 25, pras fêmeas se comportarem como machos, elas nunca mais voltam a se comportar como fêmeas. Elas não se entram no cio, se entrarem, não cuidam dos próprios filhos. Inclusive, em certo nível de estresse, os machos que não têm fêmeas começam a atacar os machos que começam a proteger as fêmeas. E é o que a gente, na sociedade, tá vivendo atualmente. O governo não quer permitir que as nossas famílias sejam fortes. Esse é o passo final de aumento do Estado. Inviabilizar as famílias sólidas e numerosas. Fazer com que o casamento seja uma palhaçada. Qualquer um pode desistir sem nem avisar o outro, como aconteceu no BBB. O cara saiu de lá e tinha citado, estava separado legalmente e não foi nem citado, não é isso? Aconteceu isso ou não? Aconteceu. É o Buda, né? Jesus disse que tem divórcio? É, não... Ele foi questionado quatro vezes. Ele disse que não existia. A única situação era a anulação, não é isso? Sim. Mas você não acha também que a nossa geração mudou, né? Assim, a história, por exemplo, antigo testamental, mudou muita coisa, né? Eu tô falando do novo. Jesus foi questionado quatro vezes que tinha divórcio. Ele disse não, 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 não. Só o que existe é a anulação. Mas é, a pessoa é obrigada a ficar casada? Se ela casa e não tá dando certo? Como é que você acha disso? Você é obrigada a cuidar de seu pai e de sua mãe? Sim. Mesmo que ele não tenha cuidado bem de você? Sim. Honrar pai e mãe. Você não escolheu seu pai e sua mãe, seu marido você escolheu. Seu marido é sua própria carne. Seu pai e sua mãe é só 50% de sua carne, não é isso? O homem, inclusive, é obrigado a amar. A mulher não tem a obrigação de amar, a mulher tem a obrigação de obedecer e honrar, não é isso? Não, não, não. Pera aí, mas vamos lá. O que que você... Vamos lá, qual o papel... Como romântico é satânico. Eu tenho um presente pra você, inclusive, na hora que você quiser, eu te dou, viu? A carteira de Bitcoin. A gente vai pegar a metade dos Bitcoin, 3.8, porque você tá... Pelo que eu tô entendendo, você é de boa. Então, a gente aqui, a gente quer uma graninha. Se tiver uns Bitcoin... Se quiser, instale aí do Wallet of Satoshi, que eu te dou insights na sua idade. Pode instalar o Wallet of Satoshi aí. É maravilhoso. Instale aí. É que eu tô agora... Sim, ela tá filmando. É o seguinte, pra entender o 3.8, você precisa ter um QI muito alto. E eu não tenho um QI tão alto, né, 3.8? Mas, assim, nós estamos tentando aqui fazer o nosso melhor. Agora, diante disso que você falou da mulher, qual é o papel da mulher na Bíblia, na sua visão? Nós aqui sempre dialogamos. Você acha que qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem perante a Bíblia? No primeiro livro da Bíblia, Deus criou o universo, não é isso? Tem Adão, tem Eva, tem a desobediência. Quem desobedeu foi Adão, não Eva. Deus ordenou ao homem. Não a mulher. Não coma a árvore na fruta, não é isso? Isso. E qual foi o anátema, a consequência da desobediência do homem pra mulher? Isso é muito claro. Os judeus, os muçulmanos, todos eles concordam que o seu prazer será para o... Como é? O seu desejo será para o prazer do seu marido que a governará, vai sangrar, parir e tal. E pro homem é que o pão vai vir do sol do seu rosto, né? Antigamente, quem queria o pão do sol do rosto dos outros, a gente chamava de vagabundo e ladrão. Agora a gente chama de socialista e comunista, não é isso? É isso. Mas, Tris, então, vamos lá. Vamos entender isso aí, pra gente ficar de boa aqui, entender. Você falou já algumas vezes que a mulher tem vida fácil. É. Você não acha que pelo fato da mulher ter ali, ficar grávida, né? Isso não é uma opinião. Dá luz a nossa... Você conhece o conceito de indulgência patológica? Não. Existem pesquisas científicas em diversos países do mundo, em diversas culturas, que você pega o menino e a menina da mesma idade, com o mesmo peso, e coloca em situações de risco no meio da rua. E a menina é salva entre 5 e 10 vezes mais por minuto. Isso é comprovado na psicologia. Isso é um fato comprovado. A vida é muito mais fácil pras mulheres. Tipo, isso não é um... As mulheres são muito mais protegidas. Ontem até o Igor admitiu que não trata homens e mulheres de maneira igual, não é isso? Tipo, isso é um fato. As mulheres têm menos possibilidade de ser agredidas. São as maiores agressoras domésticas. Isso é amplamente documentado, né? Inclusive, os casais que têm mais agressão são as lésbicas, que são duas mulheres, não é isso? Mas aí, se o Igor... Eu não percebi essa situação. Existe mais impunidade de mulher ou de homem. Rapaz, teve um... Essa semana, teve um casal de bandidos que foi preso. Que cometeram o mesmo crime, o pai e a mãe. A mãe tá de boa em casa, em domiciliar, e o cara foi pra cadeia. Pois é, aí que maravilha. A Paris foi ótimo pra ela, né? Hein? Mas aí tem errado. Por exemplo, o que eu acho... Mas é errado, mas o errado é o certo. Faz sentido uma coisa que você fala. Por exemplo, o homem, ele tem que ser de fato provedor, né? O homem, ele traz aqui... A gente espera que os homens, tanto... Na minha visão, tanto os homens quanto as mulheres, traga aquela segurança emocional, a segurança financeira, um equilíbrio. Certo ou não? E no sistema fiduciário, a maioria das pessoas nunca vão conseguir. Se você acreditar que tem algum investimento em corretora de ações, se você achar que imóvel é investimento, se você ficar esperando algum retorno em CDB, em Tesouro Direto, provavelmente você nunca vai conseguir ser provedor nem de si mesmo, né? Não, não é. Tá boa, né? Mas aí também, assim, né? O que é ser provedor? Eu acho que assim, os homens, na maior parte das vezes, eles gostam e gostariam de ser provedores, né? Mas assim, a gente vê hoje uma situação muito diferente, na minha visão. Hoje as mulheres, elas estão trabalhando, elas estão ganhando espaço, elas aos poucos estão, né, conseguindo ser tratadas. Eu discordo do Igor, né, admiro lá o Flo, mas assim, os homens e as mulheres, pra mim é o seguinte, sentou na mesa, um homem e uma mulher tem que avaliar o quê? A capacidade. Porque hoje a gente sabe, tudo bem, aí vamos entrar na discussão, a gente sabe que infelizmente não acontece muito isso nos lugares. Mas isso daí deveria acontecer. Porque tem mulher que tem muito mais capacidade que homem. Tem mulher que tem muito mais vivência, tem mulher que tem uma bagagem. Agora sim, o homem ser provedor, o homem ter, né, querer ser, isso aí vem de antes. E eu concordo, porque o homem tem que ser, tem que talvez lidar com essas situações da casa mais, porque mulher é diferente de homem. Mas você não acha que essa questão, de que mulher vive vida fácil, Três Oitão, e de que a mulher não é pra trabalhar, enfim, que não é essa ideologia, você não acha que isso aí ficou lá pra trás? A questão não é que mulher não é pra trabalhar, cada um pode fazer o que quiser, a maioria vai pro inferno. Por que Três Oitão é isso? Porque a casa do meu pai, a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. Jesus disse que a maioria vai pro inferno. Isso é um fato, essa é a lei, né? A questão é que a maioria... Mas é o que a mulher faz? Você pode fazer o que você quiser. Agora, se você quiser seguir o que tá escrito ali, você tem que admitir que existe o anátema, uma consequência. A questão não é de valor comparativo, não é o que uma mulher pode produzir em relação ao homem, é o que a mulher pode produzir trabalhando, ou produzindo uma família. Alguém produz algo maior do que cinco vezes a si mesmo, é isso que a mulher faz dentro de uma família numerosa. Ela produz mais pessoas iguais ou melhores que ela. Geralmente o filho é de uma outra geração e ainda consegue produzir mais do que a geração anterior. Você consegue produzir... Ela faz o que, Três Oitão? Vamos supor, a mulher... Aí na sua visão, a mulher não tem que trabalhar... Vamos supor, tem que ser dona do lar. Não, esse é o caminho que foi ordenado pelo senhor. As pessoas têm o direito de não seguir o caminho ordenado pelo senhor. Não tem, as pessoas não têm o direito de fazer as coisas que não estão ali, você vai se você quiser. Deus livre-arbítrio a gente, não é isso? Não, sim. Mas hoje em dia a gente vê uma... Até os homens que estão aqui, inclusive, comentam muito sobre essa questão da mulher, né, procurar mais a independência, tanto independência de tempo, enfim, financeira, de um modo geral, porque a gente vê uma sociedade diferente. Qual o preço do pecado, Carol? Não, é caro, muito caro. É a morte, não é isso? Sim. A nossa sociedade está se extinguindo por botar a mulher para trabalhar, não é isso? Todas as sociedades que botaram a mulher para ter independência financeira têm uma fecundidade insuficiente, não é isso? Todas estão em colapso. Aí você vai aposentar? Eu vou hoje, eu sou aposentada há 38 anos. Não, do INSS. Você vai aposentar no INSS? Não, eu não. Nenhum ninguém da nossa cidade. Nem juiz não vai aposentar de nossa idade, não é isso? É, não... O tanto que juiz trabalhou e trabalhou... Tem mais gente com 4 anos do que com idade, não é isso? Tem mais gente com idade. Tem mais gente com 40 anos do que com 4, né? Vai quebrar o INSS ou não vai? Qual é a causa disso? Depende de... Eu já avisei vocês aí, hein, turma. Não fiquem dependendo de INSS, de... Ah, o governo vai ser legal, tem que trabalhar. O colapso de fecundidade. A imposição legal da proibição do cara ser homem. A proibição do casamento real bíblico. Nenhuma sociedade nunca existiu por mais de 3 gerações onde houvesse separação sem motivo, separação sem justa causa. O cara que deu causa, separação, se sair de boa. As sociedades que dão certo na história da humanidade. Isso é economia... Isso é economia básica. É o one-on-one, né, que eles chamam nos Estados Unidos. O básico de economia é que o lugar é desenvolvido, não é por recursos naturais. É se vale a pena ser honesto ou vagabundo. Hoje, nas relações familiares de homem e mulher no direito civil, vale a pena ser oportunista. E é por isso que a maioria das famílias são desestruturadas. Os filhos não têm pai e mãe presentes em casa. E eles são vulneráveis em famílias que não são sólidas, não são numerosas. E por isso eles dependem cada vez mais do Estado. E a saída disso aqui é isso aqui, ó. O Bitcoin vai restaurar o dote. O Bitcoin vai restaurar o respeito de homem e mulher. O Bitcoin vai restaurar a liberdade do cara de dar o patrimônio dele pra quem quiser. Esse é o único ativo na história da humanidade que você leva pro caixão. Se ninguém te honrar, você não dá nada a ninguém, nem a governo, nem a advogado, nem a ninguém. Você dá a quem você quiser isso aqui. É o único ativo da história da humanidade, que é o colateral supremo, que você pode fazer um contrato de fiel depósito e comprovar se ele moveu um centavo do que você depositou. As características intrínsecas do Bitcoin mudam tudo. Com os smart contracts, eles vão mudar tudo. Daqui a 10 anos vai ter mais ações, vai ter mais ouro, vai ter mais vale, petrobras. Todos os produtos que vocês oferecem aqui, que vocês comentam aqui, vai ter muito mais desses produtos todos negociados. hipercolaterados do Bitcoin, do que no Legacy. O cara vai querer comprar e vender ação, índice, na nuvem, que nenhum juiz pode tomar dele, nenhum controle de capitais pode impedir ele que tire do país, que ele pode negociar 24 barra 7, domingo, sábado, noite de Natal, ou ele vai querer ficar pagando boleto, FII, corretagem na bolsa bolivariana, hein? FII, corretagem na bolsa 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 Obrigado.